Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e esse é um projeto de liberdade financeira. Faça você também parte desse projeto de quebra das correntes da escravidão financeira, da escravidão de contas, da escravidão de dívidas. Para isso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Obrigado pelo seu apoio. Neste vídeo trataremos de uma informação relevante. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pede demissão após denúncias de assédio sexual. A Caixa Econômica Federal, é importantíssima em relação à economia do Brasil, tá gente? Por isso é importante que a gente tenha essa informação para você. Como bônus, eu deixarei no final desse vídeo dois cards, duas telinhas de vídeo para você se aprofundar em educação financeira e investimento, tá bom? Vamos lá. A fonte é infomanem. Artigo de Anderson Figo e Marcos Mortari. Nova crise. Aí eu faço um comentário. É uma nova crise que o governo federal, de maneira elogiável, contornou de imediato. Surgiu o problema e ele foi logo afastado. Conversou com o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele foi afastado para apurações. E já foi nomeada uma nova presidente, uma mulher. Tá, gente? Vamos ao texto. Ministério Público Federal investiga denúncias de funcionários do Banco Público contra o Executivo, que é um dos nomes mais próximos de Bolsonaro. Aí eu faço o comentário. Ele é um excelente, foi um excelente presidente. Inovador, competente, inovou na Caixa, com gestão, gestão de qualidade, aumentou o lucro da Caixa, ajudou pessoas, ajudou o povo brasileiro com a atuação da Caixa Econômica Federal, né? Então é uma perda muito lamentável, muito triste, né, gente? Eu faço assim, nós somos um canal isento, né? Quando o governo federal e as suas instituições acertam, a gente elogia. Quando erra, a gente critica também, tá, pessoal? Independente se é de direito ou de esquerda, tá? Vamos em frente. Alvo de denúncias de assédio sexual por funcionários da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, presidente do Banco Público, entregou uma carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 29. O Executivo estava no cargo desde janeiro de 2019. A decisão ocorreu um dia após o site Metrópolis publicar reportagens revelando acusações de funcionários da instituição sobre abordagens inapropriadas de Pedro Guimarães e conduta incompatível com o ambiente profissional. Eu comento novamente, isso deve ser apurado, tá, gente? Esse vídeo aqui a gente não está acusando ninguém, tá? Eu estou trazendo a notícia, a fonte, a informação, né? E acredito que até o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro e o senhor Pedro Guimarães, eles querem que apurem, tá bom, gente? É uma notícia, é uma notícia, desculpa, relevante e nós estamos apenas reportando a informação, tá, pessoal? Não estamos tomando partido nenhum. Como todos os vídeos do canal, é um vídeo de estudo, tá, gente? E de informação. Pedro Guimarães era um dos nomes de confiança de Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Na verdade, o texto que deveria ser é o seguinte. Era um dos nomes de confiança do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro Paulo Guedes, da Economia. Continuando. Ele acompanhava o chefe do poder executivo em viagens oficiais e era convidado a sido das transmissões semanais do mandatário nas redes sociais. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar os fatos, mas os detalhes do caso permanecem sob sigilo. Na carta entregue a Bolsonaro, ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, Pedro Guimarães nega as acusações de várias funcionárias e fala em uma, abre aspas, avalanche de notícias e informações equivocadas, fecha aspas. Em, abre aspas, uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força da verdade, fecha aspas. O executivo disse que, desde que assumiu o comando da caixa, dedicou-se ao desenvolvimento de um trabalho de gestão que é prima pela garantia da igualdade de gêneros, tendo como um de seus principais pilares o reconhecimento da relevância da liderança feminina em todos os níveis da empresa, buscando o desenvolvimento de relações respeitosas no ambiente de trabalho por meio de meritocracia. Fecha aspas. Continua ele. As acusações noticiadas não são verdadeiras. Repito, as acusações não são verdadeiras e não refletem a minha postura profissional nem pessoal. Tenho a plena certeza de que estas acusações não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica isenta. Escreveu. Continuou ele. Todavia, não posso prejudicar a instituição ou governo sendo um alvo para o rancor político em um ano eleitoral. Continua o artigo. Poucas horas após a reportagem do site Metrópolis vir à tona, assessores do presidente Jair Bolsonaro já avaliavam que a situação de Pedro Guimarães no comando da Caixa Econômica Federal tornará-se insustentável. De fato, né, gente? Na manhã desta quarta-feira, 29, o executivo compareceu a um evento para funcionários do Banco Público em Brasília, acompanhado da esposa. Em seu discurso, ele não fez qualquer referência às acusações de assédio sexual e disse que tem uma vida inteira pautada pela ética. Novo comando. O presidente Jair Bolsonaro escolheu Daniela Marques, secretário especial de produtividade e competitividade do Ministério da Economia, considerado abraço direito do ministro Paulo Guedes, para suscender Pedro Guimarães no comando da Caixa Econômica Federal. Na equipe econômica do governo federal, Daniela Marques vinha liderando a agenda Brasil para elas, focada no público feminino. As denúncias contra Pedro Guimarães, desculpa, figura muito próxima ao presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, geram preocupação entre aliados do mandatário, que enfrenta um momento delicado em sua campanha pela reeleição. A avaliação de que o episódio deve dificultar os esforços do presidente em diminuir as resistências do eleitorado feminino a sua candidatura. Ô gente, por favor, né? Eu vou fazer um comentário, peço licença aos autores do artigo. Isso aí não tem cabimento. Ligar essa questão ao presidente da República diretamente, isso não tem cabimento, tá pessoal? Respeito a opinião de vocês, mas isso aí eu faço reparos e não concordo, não. O que é que tem a ver ações ou acusações de ações de uma pessoa ligar ao presidente da República? Não tem nada a ver, né pessoal? O que é que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. O informando entrou em contato com a Caixa, voltando ao texto, mas até o momento de publicação desta reportagem ele não tinha obtido retorno. Ao Metrópolis, o Banco Público enviou uma nota dizendo que não, abre aspas, não tem conhecimento das denúncias apresentadas, que adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de assédio e que possui canal de denúncias por meio do qual são apuradas quaisquer supostas irregularidades atribuídas à conduta de qualquer empregado, independente da função hierárquica que garante o anonimato, o sigilo e o correto processamento das denúncias. A jornalista Ana Flo publicou em blog no portal G1 que o comando da Caixa sabia dos supostos casos de assédio, acobertou as denúncias, inclusive com promoções. Fontes ouvidas pela jornalista disseram que os primeiros casos aconteceram ainda no primeiro ano de gestão do Executivo. Confira a íntegra da carta de demissão de Pedro Guimarães, que Pedro Guimarães entregou ao Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro. Perdão. A população brasileira, em especial aos colaboradores e clientes da Caixa. A partir de um avalanche de notícias e informações equivocadas, minha esposa, meus dois filhos, meu casamento de 18 anos e eu fomos atingidos por diversas acusações feitas antes que se possa contrapor em um mínimo de argumentos de defesa. É uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa com a força da verdade. Foi indicada a existência de um inquérito sigiloso instaurado no Ministério Público Federal, objetivando apurar denúncias de casos de assédio sexual no qual eu seria supostamente investigado. Diante do conteúdo das acusações pessoais graves e que atingem diretamente a minha imagem além da de minha família, venho a público me manifestar. Ao longo dos últimos anos, desde a assunção da presidência da Caixa, tenho me dedicado ao desenvolvimento de um trabalho de gestão que prima pela garantia da igualdade de gêneros, tendo como um de seus principais pilares o reconhecimento da relevância da liderança feminina em todos os níveis da empresa, buscando o desenvolvimento de relações respeitosas no ambiente de trabalho e por meio de meritocracia. Como resultados diretos, além das muitas premiações recebidas, a Caixa foi certificada na sexta edição do Programa Pro Equidade de Gênero e Raça, Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, MMFDH. Além também de ter recebido o selo de Melhor Empresa para Trabalhar em 2021, Great Place to Work, por exigir de seus agentes e colaboradores em todos os níveis a observância dos pilares de credibilidade, respeito, imparcialidade e orgulho. Essas são apenas algumas das importantes conquistas realizadas nesse trabalho, sempre pautado pela visão do respeito, da igualdade, da regularidade e da meritocracia, buscando oferecer o melhor resultado para a sociedade brasileira em todas as nossas atividades. Na atuação com o presidente da Caixa, sempre me empenhei no combate a toda forma de assédio, repreendendo toda e qualquer forma de violência em quaisquer de suas possíveis configurações. A ascensão anual sempre decorre, em minha forma de ver, da capacidade do merecimento e nunca como qualquer possibilidade de troca de favores ou de pagamento por qualquer vantagem que possa ser oferecida. As acusações noticiadas não são verdadeiras. Repito, as acusações não são verdadeiras e não refletem minha postura profissional e nem pessoal. Perdão. Tenho a plena certeza de que estas acusações não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica isenta. Todavia, não posso prejudicar a instituição ou o governo sendo um alvo para o rancor político em um ano eleitoral. Se foi o propósito de colaborar que me fez aceitar o honroso desafio de presidir com integridade absoluta a Caixa, é com o mesmo propósito de colaboração que tenho de me afastar neste momento para não esvorecer o acervo de realizações que não pertencem a mim pessoalmente. Pertence a toda a equipe que valorosamente pertence à Caixa e também aos apoios de todas as horas que sempre recebi do Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro. Junto-me à minha família para me defender das perversidades lançadas contra mim com o coração tranquilo daqueles que não temem o que não fizeram. Por fim, registro a minha confiança de que a verdade prevalecerá. Pedro Guimarães. É isso aí pessoal, a notícia, a informação, tá bom? É lamentável porque ele vem fazendo um bom trabalho, inovador, competente. É uma perda para o governo federal, para a Caixa Econômica Federal e para o país. Eu acredito nisso, tá pessoal? E se apure, está sendo trazido a baila, tá bom pessoal? Pessoal, você que participa desse projeto de liberdade financeira, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com pelo menos 5 contatos seus, tá? Para fortalecer o canal. Pessoal, dou para você, no final desse vídeo, duas telinhas de vídeo para você se aprofundar na educação financeira e investimentos, tá bom? Como bônus. Obrigado, grande abraço! Obrigado, grande abraço!